Música OAB Cidadania dessa semana começando E no dia 4 de julho o Estatuto da Advocacia completou 23 anos Como a gente não poderia deixar a data passar em branco O nosso OAB Cidadania de hoje é todo dedicado aos avanços e desafios da advocacia No programa de hoje você vai conferir Uma matéria especial sobre o aparelhamento promovido através da parceria da Caixa de Assistência dos Advogados e OAB Alagoas 13 salas dos advogados foram entregues com mesa de reunião, computador com acesso à internet e impressora Desde o final do ano passado, na capital e no interior O quadro Conversando com Ela também está especial Para comemorar a sanção do Estatuto da Advocacia A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinela Recebe o vice-presidente Edinaldo Maiorano O presidente da Caixa de Assistência, Nivaldo Barbosa O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Thelmo Calheiros E o diretor de Prerrogativas, Silvio Arruda Ainda tem o Agenda ESA e as notícias do Conselho É agora, no OAB Cidadania Em novembro de 2016, uma parceria da Caixa de Assistência dos Advogados e da OAB Alagoas Deu início a um grande programa de aparelhamento da advocacia Os problemas enfrentados por advogados e advogadas na capital e também no interior Relacionados à falta de estrutura nos órgãos foram minimizados E tem muito mais trabalho pela frente Advogar no interior de Alagoas é tentar driblar diariamente a falta de condições para prestar justiça à população Além do acúmulo de milhares de processos e de muitas comarcas não possuírem juiz titular A eficiência da prestação jurisdicional esbarra nas condições estruturais dos órgãos O Estado surpreendeu negativamente a Caravana Nacional de Prerrogativas Se apresentando entre as piores condições encontradas para o exercício da advocacia no país Esse aqui é o 14º Estado que nós estamos visitando Mas eu digo que eu estou muito entristecido de ver uma situação tão dramática como é esta É a população que está sendo mal atendida ou está desatendida Porque não se pode nem dizer que há atendimento E a advocacia que como eu falava há pouco aqui à frente do fórum ao nosso presidente Numa situação dessa não consegue sobreviver O advogado precisa procurar outra atividade paralela para poder levar o seu sustento para a família Apesar de alarmante, o diagnóstico não surpreendeu a OAB Alagoas e Caixa de Assistência dos Advogados Que acompanham atentamente os problemas enfrentados pela advocacia na capital e no interior A busca pela solução desses problemas é constante Mas muitas vezes os esforços empregados acabam se chocando em promessas a longo prazo Ou até mesmo a falta de respostas positivas Pensando em minimizar os obstáculos estruturais enfrentados por advogados e advogadas na capital e também no interior Uma parceria entre a Caixa de Assistência dos Advogados e a OAB Alagoas Deu vida a um grande programa de aparelhamento da advocacia Na verdade nós todos unidos somos fortes e podemos fazer muito pela classe Então essa união é fundamental Na verdade apesar da Caixa e da OAB terem personalidades jurídicas diferentes Elas precisam caminhar de mãos dadas Porque o objetivo é único, é comum O que nós queremos é o bem da advocacia É o sucesso do advogado E para isso temos que reunir esforços Então se o objetivo é um só, reunir esforços é o que realmente vai dar um bom resultado, um resultado positivo Os desafios são enormes E muitas e muitas vezes eles não dependem exclusivamente do sistema OAB Da Caixa de Assistência, da ESA e da própria OAB Muitas vezes ele depende do funcionamento do próprio judiciário Principalmente o judiciário Afinal, se não houver sala Ou se a sala não tiver tomadas Ou se a sala não tiver internet Ou se a sala sequer puder instalar um ar-condicionado Nós temos muito pouco a fazer Há situações, por exemplo, em que nós já temos o equipamento comprado E infelizmente nós não conseguimos consumar a instalação Exatamente porque a carga elétrica do ar-condicionado não é suportada pelo fórum Ou seja, se liga o ar-condicionado, a energia do fórum cai Então é uma situação que precisa ser conduzida com muito cuidado E a gente tem feito isso insistentemente Nós já tivemos várias reuniões com os presidentes dos tribunais de trabalho Tribunal de Justiça Para que isso seja corrigido Afinal, o advogado faz parte da máquina do judiciário É do funcionamento da justiça Ele tem um papel fundamental E é essencial que ele tenha um espaço de trabalho dentro do fórum O aparelhamento das salas dos advogados teve início no ano passado Em novembro, a advocacia do interior começava a receber os espaços equipados Mesa de reunião, computador com acesso à internet e impressora Garantiram a melhor prestação do serviço dos advogados Que passaram a ter um local para aguardar as audiências E prestar o melhor atendimento aos clientes Na verdade nós temos um grande projeto Que é o projeto da interiorização E dentro dessa interiorização faz parte essa caminhada Essa aproximação com a advocacia do interior Ouvindo as necessidades, identificando os problemas E solucionando aqueles que dependem da OAB E os que não dependem indo até os órgãos responsáveis Buscando então a solução desses problemas Então é muito importante estar bem perto Estar pertinho conhecendo cada uma dessas necessidades Cada uma dessas demandas E sem dúvida alguma poder solucionar uma parte desses problemas Viabilizando para o advogado um espaço de apoio Um espaço, uma estrutura para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho É com certeza um momento de muita alegria É entrega do nosso trabalho para o advogado Que vai usufruir desse espaço no seu dia a dia Então com certeza é um momento muito importante De muita alegria e de efetivação Daquilo que a gente se comprometeu a fazer Buscar uma advocacia cada vez melhor Nós temos aqui no estado de Alagoas Hoje em todo o estado, capital interior Algo em torno de 60 salas Que deveriam ser destinadas aos advogados Isso em fóruns, em juizados, em delegacias A gente faz esse levantamento de sala a sala Através de uma equipe Através do contato com as subseções Por exemplo, a Arapiraca, União dos Palmares Cada subseção coordenando aquelas comarcas no seu entorno E sobretudo e fundamental A participação do advogado É importante que o advogado comunique Se existe a sala O que é que falta na sala Que ele fotografe e nos envie Quais são as deficiências E a partir disso Nós conseguimos elaborar o programa de aparelhamento E conduzi-lo até a sua conclusão Até o momento nós conseguimos aparelhar 13 salas E nós estamos com recursos através do FIDA Que é o Fundo de Desenvolvimento da Advocacia Através do Conselho Federal Para adquirir mais 30 equipamentos Para mais 30 salas Esses recursos já estão próximos de serem liberados E nós vamos dar continuidade A meta é que até o final da gestão A gente consiga consumar todas as salas de advogados aparelhados Sejam em juizados Sejam em foros Sejam em delegacias Quando houver a sala disponível No interior de Alagoas As salas dos advogados foram aparelhadas No fórum de Batalha No fórum de São José da Tapera No fórum de Piranhas No fórum de Traipu No fórum de Mata Grande No fórum de São Sebastião No fórum de Marechal Deodoro E no fórum de Maragogi Assim como a caixa de assistência Assim como os demais braços da instituição As subseções têm um papel muito importante nessa construção Até porque elas estão no dia a dia da necessidade do interior Então você pensar em interiorização Sem ter o diálogo com a subseção Sem ter o diálogo com a diretoria eleita na subseção Com certeza nós não teremos como avançar Então essa aproximação é indispensável Eles vivem o dia a dia da advocacia no interior Então por isso são braços importantes para o nosso trabalho Então o trabalho no interior é efetivamente através dos nossos presidentes da subseção Das diretorias da subseção E principalmente das comissões Que também trabalham no interior E desenvolvem as suas atividades também no interior Então isso faz parte da efetivação do nosso trabalho Da realização do projeto de interiorização Da realização de mais estrutura para o desenvolvimento da advocacia E com certeza aproximando e ouvindo cada vez mais a necessidade dos advogados Indispensável Esse diálogo é fundamental E essa união é que com certeza poderá fazer a diferença Mas as dificuldades para o pleno exercício da advocacia Também são enfrentadas diariamente na capital Maceió A Caixa de Assistência e a OAB Alagoas Inauguraram em 2017 A Sala do Advogado Na chefia das unidades penitenciárias No Complexo Penitenciário Entregue com a mesma estrutura Mesa de reunião com computador com acesso à internet e impressora Por questões de segurança As salas localizadas dentro da Casa de Custódia Do Núcleo Ressocializador Do Baldomero Cavalcante E do Ciridião Durval Foram aparelhadas sem o acesso a computadores O que pode ser feito na sala que fica localizada Na entrada da chefia especial Das unidades penitenciárias Cada espaço desse, na verdade, ele significa dignidade Porque através da dignidade que o advogado tem condições de trabalhar Desenvolver a sua atividade Não é necessariamente que ele vai fazer daquela sala o seu escritório Mas é um ponto de apoio E esse ponto de apoio no interior, ele é fundamental Eu costumo dizer que advogado no interior não advoga Ele faz milagres E o que a gente puder fazer para minimizar esse sacrifício Essa luta vai ser feita pela Caixa de Assistência O AB também tem tido uma atenção muito especial A gente tem ido em todas as comarcas Tem visitado todas as salas Conversado com a magistratura Conversado com o Ministério Público Conversado com o Judiciário como um todo Para que esses problemas sejam resolvidos A internet, por exemplo Na capital, nós somos bem supridos Em Arapiraca, já não tanto Nos interiores mais distantes, grande dificuldade E tudo isso só se resolve Quando um pegar na mão do outro Quando um começar a cobrar E saber a quem cobrar E aí a gente vai conseguir ter esse projeto muito bem feito Muito bem construído Muito bem consolidado E os avanços não param Um compromisso firmado e uma luta diária Tudo pelo fortalecimento da advocacia Nós estamos em construção É um trabalho que está em andamento Nós não concluímos ainda esse trabalho Nós começamos, na verdade, com aquelas comarcas Que tinham maior necessidade De acordo com a apresentação dos próprios presidentes de subseção Das próprias apresentações das necessidades dos advogados Então começamos com uma lista de prioridades Mas estamos avançando E a ideia é que praticamente todas as subseções Todas as comarcas que tenham essa necessidade Sejam atendidas Então é um trabalho em andamento E que nós estamos cada vez mais avançando nesses números Criamos um formato Criamos um modelo E estamos avançando A Caixa de Assistência Tem um grande compromisso com a advocacia E esse compromisso se resume no todo em uma palavra Trabalho Nós vamos trabalhar insistentemente Para que tudo isso possa ser concluído o mais rápido possível Para que cada advogado Ou cada advogada Possa dizer onde chegar Que tem orgulho de ser advogado É isso que a Caixa de Assistência está fazendo A Caixa de Assistência está fazendo A gente segue agora para um breve intervalo Na volta tem um quadro Conversando com Ela A presidente da OAB, Fernanda Marinela Recebe o vice-presidente Edinaldo Maiorano E o presidente da Caixa de Assistência Nibaldo Barbosa É daqui a pouco A gente segue no próximo vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto